Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar umas estratégias de CV11 aqui ó, show de bola Uhuuu! Umas estratégias aí ó, bem da hora mesmo, super forte, que você pode utilizar qualquer um desses ataques e você vai ripar todo mundo Os ataques é bem da hora mesmo, eu gostei bastante, muito forte e com certeza vai te ajudar aí você imitar Se você gostar, não esquece de deixar aquele like maroto aí, vai tá ajudando demais Eu vou mostrar aí como foi executado, os cuidados que você deve ter ao utilizar esses ataques Tendo alguns cuidados necessários aí, você vai passar o carro geral Pode treinar aí que você vai se dar bem, vai virar o PTzer do clã Eu vou começar com esse PT aqui ó, porque é um PT que eu achei mais fácil, qualquer um consegue executar aí ó Se você tem dificuldade de usar esses outros ataques mais complicados, esse aqui é bem simples Empolgante Esse aqui qualquer um consegue, esse aqui é com... Utilizando aquele ataque agora que tá em peso aí ó, que tá em meta, todo mundo tá usando Praticamente todos os CV aí ó, utilizando os raios Só que aqui ele utilizou raio e dragão Tá super pelão, a galera costuma usar os raios pra pegar o castelo ou a estilharia águia Só que ele aqui fez diferente Ele utilizou nove raios e utilizou três nessa antiaérea Três nessa e três nessa ó, aí pegou três antiaérea e fez uma entrada aqui ó Aí ele pegou e fez um... fez uma entrada aqui ó Quebrou esse muro e entrou com a rainha Entrando com a rainha, a rainha pegou essa outra antiaérea e acabou as antiaéreas Pegou todas as antiaéreas Aí ele entrou com o rei aqui ó, pra dar uma afunilada E dropou o dragão aqui ó, entrando com o dragão e o balãozão E tem uma fúria ainda né, pra usar aqui no centro E passou o carro Então é um ataque bem simples aí ó Qualquer um consegue executar Elimina as antiaéreas igual aqui ó Tava fácil ó, pega três antiaéreas com... Leva nove raios né, pega três em cada antiaérea e faz uma entradinha com a rainha Pega a outra e já era ó Aí tá na afunilada aqui ó, a rainha como a rainha pegou aqui, deu uma afunilada O rei pega aqui pra não deixar o dragão rodar E só dropar aqui ó, entra o com o bonde O bonde cai pro centro, aí passa o carro E se você estiver curtindo aí o estilo do conteúdo Não esquece de se inscrever aí, pra você não perder os próximos vídeos É isso mesmo Sempre eu tô trazendo aí ó, novas estratégias Bem da hora aí, que pode te ajudar demais a... Passar o carro na galera aí Você conseguir petezar aí fácil aí ó Esse ataque aqui ó, você que... Que não manja esses outros ataques, esse aqui dá pra você imitar ó Pegando as antiaéreas, porque o... As antiaéreas ripam os dragão E você eliminando todas as antiaéreas, os dragão deita e rola Ó, tá vendo? Usa três ó Ainda pegou um arqueiro ainda Ó, vai usar três aqui ó Ó, vai pegar até a torre de bom e a... E a torre arqueiro Além de pegar antiaérea, pega algumas defesas que estavam por perto Usou um QM aqui ó Pra abrir esse muro Pra rainha entrar ó Ó, tá longe de dano, dá pra rainha pegar essa antiaérea Ó, a rainha aqui ó Dá pra pegar essa antiaérea de bom e o rei ó Já pra afunilar ó Pra dar o direcionamento pro dragão não poder rodar pra fora da vila ó Ó, a rainha imitou ó Vai pegar a antiaérea e já vai dar um direcionamento ó Porque afunilando aqui ó Só fica esse caminho pro dragão entrar ó Aí como afunilou aqui, não tem pra onde o dragão rodar pra fora da vila Porque tem muita defesa importante aqui ó Se o dragão rodar pro fora aqui ó Pela beija da vila aqui ó Aí dá merda Mas aí ó, tá vendo? A rainha afunilou top ali ó O bonde cai pro centro ó Caindo pro centro, joga uma fúria Aí ó, dá pra levar duas fúrias ó Usa o poder do guardião Ó, joga outra fúria ali ó E vai passar o carro Então é bem simples isso aqui ó Isso aqui dá pra você utilizar de boa aí ó Elimina as antiaéreas Faz um afunilamento pra não deixar o dragão rodar por fora da vila E joga o bonde pro centro ó E passa o carro ó O ataque tá muito forte O pessoal tá usando demais É dragão com raio Tá usando os raio também com lalum É bem da hora mesmo Dá pra utilizar pegando o castelo Mas essa estratégia aqui eu achei mais interessante ó Porque Como é com dragão O dragão mata as tropas do castelo E já a antiaérea já é perigosa Porque tava espalhada Não tem como fazer uma entrada Pra pegar as antiaéreas rápido Porque em cada canto Tinha um antiaérea Até o dragão chegar nelas Eles são ripados Porque elas matam rapidão Então eliminando elas E jogando o bonde pro centro Que tem a As defesas mais fortes Tá no centro Aí já era ó Ó Ainda sobrou uns dragão ainda Guardião vivo Aí passou o carro Eu achei bem da hora mesmo Pode dar umas treinadas aí ó Você pegar a moral de utilizar essa estratégia aqui Você vai imitar bastante Eu não assumo esse BO Eu achei bem da hora E recomendo Show de bola Esse outro ataque aqui ó Ele é fortíssimo Fortíssimo mesmo Só que tem um risco enorme E esse ataque aqui Tem que ter cuidado Pra utilizar Que é fazendo um Usando o Alck e Rog Porque Pra utilizar o corredor Cara você tem que fazer uma entrada Que você garanta Que pega a rainha inimiga E o castelo Exatamente Porque o corredor Ele só vai em defesa Ele não vai na rainha Nem no castelo Então o seu Alck Você tem que imitar no Alck Porque a rainha tá no centro Se você não conseguir pegar a rainha Tchau Vai dar merda mesmo E aqui também ó Tem a TI Alvo Único Pra fazer um Alck aqui ó É complicado Mas Ele imitou Porque ele fez um Entrou com a rainha aqui ó Fez um Alck aqui Usou o Rei Pra afunilar Pra não deixar a rainha rodar pra cá ó Usou um Mago Pra auxiliar o Rei Pra afunilar aqui ó Pra rainha pegar aqui E a rainha vir E a rainha entrar nesse corredor Porque entrando no corredor aqui Ela tem um acesso pro castelo Pra rainha E pega a águia Só que tem o perigo dessa TI ó Esse aqui ó O cara manjou demais Porque o que que ele fez Quando a rainha O Rei limpou aqui E a rainha limpou Que a rainha veio Pra entrar nesse corredor Ele afunilou aqui ó Pra não deixar a rainha rodar aqui pra fora Pra rainha entrar nesse corredor E ele utilizou 5 balões Soltou 5 balões Esse aqui Jogou uma aceleração Pra Como não tinha defesa aqui mais Os balões vêm direto pra TI Pra poder pegar a TI Porque se você não pegar a TI Você for atacar um lealto nesse estilo Quando a rainha entra nesse corredor Essa TI mata ela ó Que merda hein E ela não tem alcance pra pegar a TI Então tem que ter esse cuidado aí ó Esse ataque aqui é bem forte Mas tem que ter uns cuidados aí Importantíssimo Que se você não ter Vai dar merda Aí ele pegando Como ele fez o walk Pegou o castelo Pegou a rainha inimiga né E deu o direcionamento Que o rei afunilou aqui ó E ele entrou com os rogues aqui ó A barraca E entrou com os corredor aqui ó Entrando com os corredor Só aí curando E petezou Esse ataque aqui é forte Mas tem que praticar aí Pra você aprender Você manjar de walk Porque se você fazer merda O ataque é 1 estrela ou 0 estrela Mas se você É treinar cara Esse ataque que você aprender A fazer com o walk Você tem possibilidade De utilizar com várias Variações diferentes O walk rogs O walk mineiros O walk rogmine O walk lalum Dá pra você utilizar aí Com inúmeras estratégias Utilizando o walk Tá vendo ó Usou o rei e o mago Pra não deixar a rainha rodar ó Pra rainha não rodar aqui ó Pra ela entrar nesse corredor Que eu queria que ela entrar ó Mitou nos balão Eu acho que ele usou Tem muito balão Acho que só 3 Eu acho que pegava essa TI Ou acelerou Pra pegar a TI rápido Vou utilizar um mago aqui Pra não deixar a rainha Vim pra cá ó Por fora Pra ela entrar no corredor Ela entrando no corredor Tá vendo Já pegou a TI Não tem perigo mais E ela estando aqui no corredor Ela pega Tem um alcance Pega a antiaérea Já vai pegar o castelo Chegando no castelo Usar fúria Como tem muito dano aí Não pode esquecer de usar fúria Senão perde a rainha Ó Já vai ter acesso Vai pegar a artilaria águia E vai trombar com a rainha inimiga Já pegando a rainha inimiga Já pode dropar os rogs Ó Chegando a rainha Usa fúria Se você não utilizar fúria Se você não utilizar fúria A rainha inimiga Mata a sua Ó Tinha balões Tá vendo Se entrar com os rogs Aqui ó E não pegar o castelo O balão mata Todos os corredores Ó Mitou no alcance Deu direcionamento A barraca aqui Já vai dar o direcionamento E os rogs Vem tudo pra cá E fica fácil De você curar Pra barraca Mas os magos Dá uma Uma funilada Ó Tá vendo Que agora tá direcionado A rainha direcionou Pegou As 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 defesas Que matavam os rogs Que é a rainha E o castelo E dropou Os corredores Aqui eu acho Que ele demorou Nessa cura Ele jogou uma fúria Aqui eu acho Que como aqui Tinha muito dano Ele poderia ter usado Uma cura aqui Não Nada a ver Mas mitou Ele vai utilizar Uma cura aqui Chegando a TI Ó Ó Porque tinha bomba ali Tinha uma TI Múltipla Tinha a torre de bomba Ó Curou Ó Vai curar Ainda tinha mais uma cura Ele tinha o poder do guardião Ó Agora a curadora Direcionou pros rogs Ó Ele vai aqui Como tem um rei Ele vai utilizar O poder do guardião Aqui ó Pra blindar os rogs Porque o rei também Chateia Eu ia rei 50 Ó E agora só tinha Essa torre de bomba E agora só tinha essa torrequeira Ó Os rogs pegando a torrequeira Ele vem e mata E mata o rei Ó E ptzô Esse ataque aqui é fortíssimo Só que tem Ter muito cuidado De você utilizar Mas se você tem algum cuidado Aí ó Imitar no auk Fazer um auk Seguro Pra você pegar a rainha E o castelo Você dá pti Facilmente aí ó É verdade E aqui ele O auk dele mitou tanto Que ele ainda pegou a águia né Porque senão Se não pegar a águia É bom dropar No rumo da astilaria A águia Pra poder pegar rápido Porque a águia Também bate do ídolo As tropeças daí ó Pode utilizar aqui Que esse ataque é fortíssimo Então é isso aí ó Uns ataques aí ó Show de bola Pode treinar aí ó Que você gostou mais Dá umas treinadas aí Que você pegar a moral De utilizar Você vai Passar o carro aí Em todo mundo Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ative o sino Pra você não perder Os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas Noob E falou Tamo junto É nóis Tamo junto